Isso aí, Pastor Wagner, Missionária Mônica, muito, muito bom dia pra vocês. Deus abençoe vocês grandemente aí, ó. Tô saindo aqui de Santo Antônio do Leverger, aí, ó, no Mato Grosso. Tô nas roças aqui, saindo daqui agora. Um feliz 15 de novembro pra vocês, 2023, feriado. Tô indo pro asfalto agora pra pegar carona, pra me voltar pra Minas Gerais. Eu queria mandar um abraço aí pro Ministério Exua Ramaxia. Dizer pra vocês que se Deus quiser aí, nós vamos tá junto aí num domingo 3 de dezembro, hein. Aí, ó, tô com o megafone aqui pendurado na mochila. Tá muito calor aqui, é oito e pouco da manhã, já deve tá uns 42 graus aqui. Aí, ó, minha mochila, os equipamentos. Tô aqui pra honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, hein. Aí, ó, já tô com os panfletos aqui, aí, ó, pra distribuir no caminho. Tem mais aqui na mochila. Queria deixar a paz do Senhor aí pra vocês. E Deus abençoe grandemente aí o Ministério Exua Ramaxia aí. Deus abençoe todos vocês, hein. Tô saindo aqui de Santo Antônio do Leverger, no Mato Grosso. Eu tô a 29 quilômetros aqui de Cuiabá da capital, hein. Deus abençoe vocês grandemente e a obra nunca para, hein. Deus seja louvado, hein.